Cês viram o agente Coulson dando uma porrada no Thanos? Um Toqueiro Fantasma girando e matando o exército ali e tal A Quake tremendo na terra com o falso de ébano ali Psh, 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 psh Aquele embate, também não vi Meu povo, a Marvel tá anunciando séries a rodo assim Pô, eles compraram tudo, né? Séries pro Hulu, pra ABC, pro Disney+, O objetivo é da Freeform, então totalmente alternativa E se você pegar bem, só prova que as séries estão tudo espalhadas Vai ter caminhão de séries assim, você não vai nem conseguir tudo Tudo bem que a maioria é minissérie do Disney+, mas e as outras? É sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre essa ligação com o Ultimato Se teve ou não teve, a gente esperou tanto, né? Adianta logo que é decepcionante essa parte Mas sim, pra não decepcionar a gente aqui, você tem que se inscrever no canal Dar aquele like, fazer aquela coisa... De praxe, de praxe Porque senão não dá pra continuar, né meu amigo? Não dá E aproveita e vai no Instagram, tem dois Instagrams Meu e do programa, não sei qual lado vai estar cada um, mas tá aí Aproveita e já segue também que a gente tá dando todas as novidades Sobre eventos, sobre sorteios, sobre um monte de coisa que a gente tá fazendo E tem uma coisa que ninguém tem dúvida aqui Eu acho que é sobre Agents of Shoots, que é a série mais interligada com os filmes da Marvel, né? Ela foi a primeira, ela é fruto daquele Marvel One Shot Que eram curtazinhos que eles começaram a fazer pra testar realmente se rolava fazer séries E ela foi feita assim, faz o filme, a série reage Faz o filme, a série reage Fizeram isso com Thor, Mundo Sombrio Fizeram isso com Capitão América 2, Soldado Invernal E foram fazendo, até Guerra Infinita teve Enfim, com tanta ligação, o que eu esperava, o mínimo que eu esperava Era um respeito com essa série De colocar um cara chamado Coulson, vocês sabem quem é? Um agente Coulson, um cara que ajudou o Nick Fury a juntar todos os Vingadores Fez parte ativamente da primeira fase de filmes da Marvel E que é o protagonista dessa série Porque esse cara não esteve lá Se só podia pagar uma vez por ele, tira de Capitão Marvel e bota em Ultimato Pelo amor de Deus Isso era o mínimo É indignante que esse cara não esteja no encerramento da primeira equipe A equipe que ele ajudou a formar E não se esquece que vai ter spoiler, tá escrito aí Vai ter spoiler porque eu preciso falar algumas coisas do filme Não é nada demais, não é nada muito sério Mas eu preciso falar algumas coisas que vai acontecer no filme Não foi um nem dois vídeos que a gente falou dessa vontade Que a gente tinha de ver uma Jessica Jones, um Demolidor ali lutando E não precisava ser uma grande cena Era tipo um destaquezinho pra galera das séries ajudando ali pra mostrar Olha, eles fazem parte disso Tudo bem que com relação a Netflix é mais complicado Mas o Coulson, o Coulson não merecia uma participaçãozinha não Ele merecia uma cena pelo menos dele Uma cena, aquele reencontro que a gente sempre sonhou, hein Ligadores primeiros que gostavam dele, que tinham essa ligação com ele Sabendo que na verdade quando o Loki atacou ele Ele não morreu totalmente Que o Nick Fury conseguiu implantar sangue Kree nele Até pra Capitã Marvel encontrar com ele E saber disso seria legal Porque ela conheceu ele rapidamente ali no filme E tem a questão do sangue Kree, né Que é a mesma coisa que aconteceu com ela Tipo, até uma forma de botar a Capitã Marvel Começando a entender os inumanos Porque ela vai uma hora ter que encontrar Kamala Khan, que é inumana Bá, bá, bá E os inumanos são o quê? Pra quem não lembra, quem não sabe Inumanos são experiências do povo Kree Que eles fizeram há muito tempo aqui na Terra E são os descendentes, né Coisa que Agents of S.H.I.E.L.D. já explanou e colocou aos milhares lá Enfim, acho uma falha Acho que não era pra ser assim Porque o Coulson merecia De todas as séries, os fugitivos Tudo que já tem por aí Coulson tinha que estar ali Não só como referência da série A única referência que teve em ultimato com relação a séries Foi a de Agente Carter Que é uma série bem legal Mas que não conseguiu ser tão popular Que acabou sendo cancelada com um gancho, né E tal Que é o pior que acontece com uma série A pior coisa que pode acontecer com uma série é ela ser cancelada quando a temporada acaba com um gancho As maiores referências foi a Agente Carter Ela ali como diretora Que tem aquele cara conversando com ela Que é bem parecido com cenas da série O próprio Jarvis Que apareceu constantemente Era um personagem constante Era o parceiro dela na série Apareceu lá junto com o pai do Tony Stark No passado Então sim A Agente Carter foi a homenagem da Marvel às séries A única, infelizmente Ah, mas na cena lá do Avante Vingadores Que aparece todo mundo O Coulson tá por lá Aí tá, a Quake tá lá, tá todo mundo lá Você não viu não? Não Aí começa a não vir não Segunda, é uma cena que tem até o Howard e o Pato Se chegarem pra mim mostrando uma foto daqui a pouco Quando o filme sai em DVD principalmente Que vão encontrar várias pessoas naquela cena E mostrarem Pra mim não valeu Tá me cuspindo Porque... Grande homenagem Uma homenagem que ninguém vê Seria legal? Seria Seria legal se eu encontrasse o Demoidor Ou tal Várias pessoas ali que a gente queria encontrar Seria massa Mas não cuspi Não Ele mereceu outra coisa Enfim, a Marvel segue aí Anunciando animações, né Pra adultos Que talvez se passem no mesmo universo dos filmes Mas eu não acredito muito Que essas séries vão influenciar em alguma coisa nos filmes não Mas tem os live actions, né Acabaram de anunciar Motoqueiro Fantasma e Hellstrom Que vai ser pela Hulu, né Motoqueiro Fantasma é o Rob Reyes Que a gente já foi apresentado a ele em Agents of S.H.I.E.L.D. E vai ser o mesmo ator, Gabriel Luna Isso é legal Apesar de estarem dizendo Não, não vai ter ligação com Agents of S.H.I.L.D. Mas meu amigo Se bota o mesmo ator Já foi a ligação aí Independente do que vocês vão fazer E o outro é um seriado De personagens mais desconhecidos Mas todos ligados a essa questão meio Satânica É isso Infelizmente eu tenho que falar isso A outra série são dois irmãos, né A Anna e o Damon Que eles são meio caçadores de demônios Sei lá Mas eles são ligados a isso Porque tem um pai serial killer Nos quadrinhos O pai dele na verdade é o próprio capeta Talvez seja isso Sei que provavelmente Eles vão querer juntar essas duas séries Talvez juntar com Fugitivos também Que é da Hulu E que vai continuar Dizem que o que vem por aí É Espíritos da Vingança Né Essa série que vai juntar Toda a galera meio trevosa aí Mas o que eu espero muito É que eles parem com essa história de Ai Não é ligado com MCU Ai Vamos fingir aqui Botar uma referência E dizer que é ligado Já deu isso aí Já deu Eles tiveram a oportunidade Em Ultimato De colocar todos os personagens Das séries que apareceram De tudo Do que viesse E não fizeram Se nessa nova fase Não forem aproveitar isso Vai ser uma burrada Porque agora As séries da Disney Plus Vão ser Pessoal do cinema O Kevin Feige vai estar produzindo Vai ter a equipe dele por ali Então é total a chance Apesar das séries do cinema Ser o Loki O pessoal que já está no cinema Já tem um ali Não precisa nem ligar Já é a própria Continuação do cinema Então assim Eu espero muito Que eles parem com isso Porque está na hora já A Netflix já acabou o contrato Por exemplo Esse Damon Que vai estar aí na série Protagonizando com a irmã dele Nos quadrinhos Ele tem um relacionamento Com a Felina Que é a irmã Adotiva da Jessica Jones Na série da Netflix Provavelmente a Marvel Vai querer esquecer um pouco Agora que acabou o contrato Com a Netflix Esse pessoal que eles usaram lá Infelizmente Demolidou essa galera toda Eu ainda espero ver Em Mestre do Kung Fu Uma Aparição do Punho de Ferro Nem que seja outro ator Não importa Seria muito bom Aí assim Essas séries são pra 2020 Essas duas Tem série do Loki vindo aí Feiticeira Escarlate Falcão e Soldado Invernal Todas já do filme Como eu disse Mas se essas séries vão ficar soltas Tipo Eu vou ver que cag*** é elas Porque Se a graça do MCU É que agora está todo mundo junto Depois de Ultimato Mais ainda As ligações são muito mais fáceis Está todo mundo junto Todo mundo se conheceu Foi uma ameaça que influenciou Na vida de todos Então Qual é a lógica De botar todo mundo isolado E fingindo que isso não acontece Pra mim Uma das maiores falhas Da Marvel como série É realmente isso Porque eles fingiram Durante 10, 11 anos Que as séries se passavam No mesmo universo do MCU Mas só com referências bobas Quebra tudo que o MCU Foi e é Porque na verdade A grande graça do MCU É que eles conseguiram Fazer um universo coeso Se esse universo Não vai ser aproveitado Não tem lógica Ficar fingindo Aproveita essa nova fase E muda isso Dessas séries que fingem Eu só tiro o S.H.I.E.L.D. mesmo Porque o S.H.I.E.L.D. realmente Era bem mais ligado E essas novas do Disney Plus Acho que vão ser também Então assim A Agents of S.H.I.E.L.D. agora Parece que vai se passar Mesmo no espaço Nessa sexta temporada Assim como foi a temporada anterior São só três episódios A série vai ficar mais bem feita Eu acho E vai se despedir Dessa galera atual Acho que assim Como fizeram nos filmes Tchau Coulson Tchau algumas pessoas ali A maioria Enfim meu povo Sigo aqui ó Vocês conhecem isso Parece Seriguela Mas é cajá Amargo Mas é bom Sabe aquele negócio bom Não é Marvel É azedo Espero que a Marvel Não me decepcione E vocês Querem ser decepcionados Querem que as séries Não se liguem com nada O do Disney Plus vai ligar Mas e as outras Diz aqui nos comentários Aproveita e já se inscreve Faz tudo aquilo Vai no Instagram Porque se não for Você vai perder tudo Que a gente está botando por lá Vai perder prêmios Vai perder sei lá o que mais Tudo Tudo Quero séries ligadas Por favor E parem de espalhar Essas séries por aí Ninguém consegue sair Catando tudo Hulu Disney Plus Netflix não tem mais ABC A casca ficou presa No meu dente Entenderam né